Olá e bem-vindos a Ecositana, o construtor especialista em casas de madeira. Hoje vamos apresentar-vos um projeto especial que mistura madeira e pedra e que mostra todo o potencial das estruturas de madeira para a recuperação do património arquitetural português. Estamos aqui na quinta da Emília e do André e desde o início este projeto foi um desafio. Recuperar uma série de casas independentes de granito e dar-lhes conforto moderno através de estruturas de madeira e através de materiais contemporâneos de construção. O projeto, no seu início, quer respeitar uma certa ideia de arquitetura vernacular com algumas liberdades modernas a nível de design de interiores e de design de estética exterior. Recuperar uma ruína com este potencial é a possibilidade de influenciar de maneira positiva vários aspectos, nomeadamente a nível da alvenaria, na recuperação do granito tradicional, utilizando, por exemplo, para fazer juntas uma argamassa que irá embelezar a pedra e não apenas, por exemplo, cimento cinzento. É a possibilidade de utilizar madeira e a beleza e o conforto natural da madeira para dar uma estrutura completa a uma casa que irá permitir não somente evitar o peso adicional do petão e a ligeireza e a força da madeira, mas também conferir a possibilidade de fazer uma extensão, de fazer um telhado em madeira e de fazer divisões em madeira que irão aumentar o conforto térmico dentro da casa e a própria beleza natural de uma estrutura em madeira associada à beleza tradicional e à força, eu diria, rústica do granito local. A madeira, de facto, permite grandes liberdades a nível da arquitetura e das estruturas. A madeira permite fazer um piso de madeira sólido e esqueci-me da outra palavra, mas tem a ver com isolação, isolamento térmico e isolamento acústico, já me lembrei. Permite fazer divisões internas de madeira, também isoladas a nível térmico e acústico, e permite, no final, fazer interiores com acabamentos completamente modernos ou, pelo menos, oferecer ao cliente a liberdade de escolher o tipo de interior que ele prefere ter. Podemos ter um exterior que respeita aquilo que esta quinta era, o seu espírito. E, por outro lado, podemos ter um interior que corresponde à nossa visão moderna daquilo que uma casa deve ser e deve oferecer a uma família. Obrigada. Obrigado por terem visto este vídeo. Vemo-nos de aqui há alguns meses, quando este projeto estiver acabado, para vermos como ficou o resultado final. Obrigado e até breve.